Oi pessoal, aqui é Isa do Resenhei e hoje é dia de fazer o Top 5 Young Edults. Antes de falar de Young Edults, já vai dando sua curtida, já se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações e todos os livros citados vão estar com o link de compra da Amazon aqui na box de descrição. Vamos lá, já liberei um vídeo falando do Top 5 New Edults, que já está aqui linkado, ficou um vídeo muito legal e agora é hora de falar dos YAs, que são os livros um pouco mais jovens, livros daquelas personagens que estão na escola, que estão descobrindo primeiras vezes, de primeiro beijo, de primeiro encontro, uma coisa mais jovenzinha mesmo. E vou começar aqui minha lista com um livro maravilhoso, incrível, que assim roubou meu coração, que foi Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry. Nesse livro a gente vai ter a personagem, que eu não lembro muito o nome, eu acho que é Ashley, mas eu não sei, eu não vou falar porque eu não lembro. Mas enfim, essa personagem teve uma perda marcante na vida e acabou indo morar com o pai em outra cidade. E no caminho até essa cidade, ela foi de trem, eu acho, ela conhece o Daniel, que é um jovem, que eles começam a conversar e tem uma ligação muito forte, assim, de primeira, ele convida ela pra ir numa... num bar, porque ele toca, se não me engano, ele é músico, e ela vai, ela conhece um pouco mais dele, eles acabam se pegando, nossa, aquela coisa, meu Deus, paixão à primeira vista. Só que ela está numa outra cidade, então ela vai começar a estudar numa escola que ela não estudava antigamente. E aí, quando ela entra na escola, o Daniel está lá, mas o Daniel é o Sr. Daniels, é o Mr. Daniels, é o professor dela de literatura. E aí, Ashley fica assim, oi? Eu só não fiquei tão chocada, porque eu já tinha lido o segundo livro dessa lista. Mas assim, Sr. Daniels é incrível, emocionante, foi meu primeiro contato com a Brittany C. Cherry, e eu amei demais, eu amei, amei, eu queria que ela ficasse com o professor e foda-se tudo, sabe? Eu fiquei muito irritada, porque, né, não é que ele é velho e ela é novinha, eles têm basicamente a mesma idade, assim, pouquíssima diferença. E foi um romance que tirou meu fôlego e eu me apaixonei por esse casal. Tava shippando o aluno e o professor, tava shippando o aluno e o professor. E nessa vibe de aluno e o professor, também temos Métrica, da Colin Hoover. Em Métrica, a gente vai conhecer a Leiken. A Leiken, ela também tem uma perda na vida, mas ela se muda junto com a mãe e o irmãozinho. E aí elas tão lá, eles estacionam na frente da nova casa, que vai ser em outra cidade, Ypsilante. Nunca vou esquecer o nome da cidade, porque é muito estranha. Mas eles tão lá em Ypsilante, e aí estacionam na frente da nova casa deles. E aí quando ela viu o irmãozinho dela, tá brincando com uma outra criança. E aí ela vai lá e conhece outro menino, e esse menininho tem um irmão, que é o Will, se não me engano. E aí o Will e a Leiken tem também uma coisa assim forte, ele convida ela pro encontro, eles vão, se pegam, estão apaixonados. E aí, de novo quebrou a cara, foi pra escola, conheceu o professor, o Will. Só que no caso deles é pior ainda do que do Sr. Daniels, ou melhor, não sei, porque a diferença deles é mínima. Na verdade, tipo, o Will, ele tá estudando ainda, dando aula ao mesmo tempo, porque ele, como fala, ele sustenta também o irmãozinho deles, porque eles não tem pai, nem mãe, porque eles já morreram. Então tem todo um drama, toda uma carga dramática também. Os dois livros são bem dramáticos, e são bem maravilhosos, porque você quer que eles fiquem juntos, e que eles rompam todas as barreiras, e que, né, não tem esses preconceitos e tudo mais. Então são dois livros com essa vibe de professor e aluno, e não é spoiler, porque, né, gente, a sinopse já diz basicamente. Mas é isso, são livros incríveis. O terceiro livro dessa lista é um livro que é o início de uma série que me deixou viciada, que é o Princesa de Papel, da Erin Watt. Assim, foi um dos young'edas que eu mais fiquei viciada, eu não conseguia parar de ler esses livros, eu lia todos eles em um dia, ou um dia e meio, porque, meu Deus do céu, é muito bom. E aí a gente vai conhecer o nosso personagem, que eu não lembro o nome. Em Princesa de Papel, a gente vai conhecer a menina, que eu não lembro o nome, mas ela está vivendo uma vida difícil, ela perdeu a mãe dela, e aí um dia na escola, ela é chamada na sala da diretoria, e aí o Callum, o Callum, o nome do cara X eu lembro, mas dela não. Mas o Callum fala que ele é o tutor legal da ela, olha, eu lembrei. Então o Callum é o tutor legal da ela, e aí ela vai ter que morar com ele, porque o Callum foi o melhor amigo do pai da ela, que ela não sabe nem quem é, pra ela estava morto e tudo mais. E aí ela vai morar com o Callum, numa mansão maravilhosa, gigantesca, que ela não queria, mas ela vai receber dinheiro pra isso e tudo mais, ela vai morar lá com ele. E o Callum tem, tipo, cinco filhos, todos homens, todos mais ou menos da idade da ela. E obviamente que ela vai se apaixonar por um deles, que eu não lembro qual é o nome dele agora. Mas vai ser um relacionamento que no começo vai ser aquela coisa de... Não cão e gato, mas tipo, o cara vai pisar nela, vai dar uma humilhada básica nela, até ele perceber que ele também, né, tá escondendo sentimentos próprios. E a gente vai ter um relacionamento bem intenso, assim. Foi um dos relacionamentos que eu mais gostei, porque eu achei o romance todo muito intenso, muita paixão, tem cenas mais hot. E eu gostei de tudo. Nossa, a escrita da autora é viciante, é muito curtinho o livro, e você fica muito envolta naquele mundo. E eu fiquei shippando demais esse casal, assim, demais. Shippo até hoje, porque a série não terminou ainda. Já estou à procura dos próximos livros, acho que vou ler em inglês, não sei, vou dar um jeito, porque eu não aguento mais esperar. Mas é um livro que eu indico demais pra você começar uma série. Se você quiser começar uma série New Adult, comece essa. Confia em mim, precisa de papel. Maravilhoso. E o último livro dessa lista, na verdade, eu também vou estar numa lista que eu vou fazer de livros impactantes. Acabei de pensar. Livros impactantes. Porque é um caso perdido da Colin Hoover. Apesar dele ser um Young Adult, eu acho que ele se encaixa muito mais no Livros Impactantes. Mas como ele é um Young Adult, não tinha como deixar fora. Porque a gente vai conhecer a Skye. A Skye é uma menina que tem uma vida bem diferente. A mãe é meio controladora, ela estuda em casa, ela come, sabe, ela não tem, tipo, ela não vê TV, ela não tem celular, ela é muito fechadinha dentro da casa dela. E um dia ela vai conhecer o Holder. Ou Holden? Mas acho que é Holder. Ela vai conhecer o Holder. E eles vão acabar tendo uma conexão intensa. Eles vão ter uma química, eles vão querer ficar juntos. Mas o Holden tem um segredo muito grande também, que pode ser que envolva a vida da Skye. E, meu Deus do céu, Esse livro, a parte de romance é gostosa e tudo mais, mas o que pega são os plot twists. Minha galera, esse livro é muito impactante. Os plot twists são absurdos. Eu não tava prevendo nada do que aconteceu. Eu fui pegada de surpresa. Foi meu primeiro contato com a Colin Hoover. E, assim, eu fiquei chocada. É maravilhoso. O Young Adult também incrível. Nossa, serve só de lembrar, me dá vontade de ler de novo. E a gente tem o Caso Perdido e tem a continuação, que é a Sem Esperança. Os dois são igualmente bons, tá? Não tem essa coisa de, tipo, Ah, o segundo é mais cagado. Não, os dois são perfeitos. Eu amo demais. Então, essa foi minha lista dos melhores Young Adult que eu já li. Me conta aqui nos comentários quais são os melhores Young Adult que você já leu. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. E até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigado.